Tum Tum Tum! Tum Tum Tum! Está começando! Tum Tum! Meu Pou! Mestre de Chifu! Pou! Para você conseguir o seu diploma, você terá que me vencer em uma batalha. Mas mestre, eu não vou conseguir. Você tentará se falhar. Eu te dou outra chance! Vamos começar? Vamos! Ya, ps�! PÁ! YAAA muito! Vai mesmo! Pum, pum, pum! E aí Pé, pé, pé I pé, 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 pé E aí Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô 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 E aí Eu acho que aquele bolinho tá voltando Iá Tu, tu Iá Será que Será que Pou Conseguirá o diploma Ou será que o mestre Chifu impedirá Pou de Conseguir essa façanha Veja no próximo episódio de Tum, tum, tum Tum, tum e aí Tum 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 at t Tum